Música Quem tá feliz, levanta os braços Eu amo vocês também Corre, quase chegou Dou uma alabá Domingão já sanando Pra levar e deixar Alegria de erê Corre, quase chegou Sim, dou uma alabá Domingão já sanando Pra deixar e levar Alegria de erê É ver gente sambar Pelo que lá quer Cante Cacti стар Alisa pra, vê E o forte é fecha Vou cantar mais, vê Salvador Mãe vê, mais vê dantá Mãe vê, mais vê dantá Mãe vê, mais vê dantá Ô, zum 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 Пока Ô, zum zum Baba Zum zum Baba Zum 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 BA-Pá Zum 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 Papa São zum Baba Traga a ferida com você Eu tava esperando mais ver Traga a ferida com você E a galera vai dizer Borre o Jorge chegou Dou uma lavada minha já sentando Alegria gerê é ver gente sambar Corre o Jorge chegou Dou uma lavada Corre o Jorge já sentando Pra levar e deixar Alegria gerê é de gente sambar Meu look lá quer Manda é castilhar Minha lice pra ver Meu forte é beija Joga o verso em cima e diz Mãe be A lavada é cheia de Já tem um antinê Mãe be Bate 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 Ozou Zou 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 Material E aí